Eu esqueci de repassar a mensagem com o link de acesso e a senha. Estou tentando achar aqui. Ok. Deu. Muito bem. Então, muito bem. Estamos começando a chegar. Eu peço desculpas pela demora. Boa noite. Boa noite. Estava com um encontro virtual. Desculpe. Saúde. Estava com um encontro virtual com um grupo de ensino religioso. Acabou atrasando um pouco, né? Mas... Vamos enrolando um pouquinho, dando mais um tempinho para o outro chegar. Vocês são as duas pessoas que perguntaram. Vai ter, vai ter, vai ter. Ó. Seu tóxico é de alergia, né? Então, quando eu estava na Europa, eu fiz exame de alergias e deu uma listona desse tamanho, né? De gramíneas e plantas e tudo quanto era de tipo, né? Então, aí eu fico com rinite. Rinite alérgico o tempo todo e isso acaba me provocando tosse. Então, mas... A gente vai vivendo. Tá? Ok. Nilson, vira a sua câmera. Nencho-san. Isto, vira a sua câmera. Isto, muito bem. Obrigada. Fica bem melhor, né? Ok. Então, vamos dar mais uns dois minutinhos. Mas, então, como é que vocês estão? Está escutando, sensei? Está bom? Estou ouvindo. Estou bem, sensei. E a senhora? Eu estou bem, tá? Você... Acabou o lockdown? Sim. Você se recuperou bem da fase doente? A família também? Todo mundo está bem. Belém saiu do lockdown hoje. Ah, uau. Sim. Ok. E os outros? Como é que estão as famílias? Tudo bem por aqui, sensei. Todo mundo são e salvo. Ótimo, ótimo. Está cansando? Hello? Está cansando? Como é que você está? Você e a sua família? Boa noite, sensei. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, sensei. Não estou conseguindo entrar com a imagem. Só o som. Boa noite, querida. Ok. Mas o importante, pelo menos, estamos te ouvindo. Eu ouço todos também. Ah, beleza. Beleza, tá? Ok. Deixa eu abrir o painel. Já está bem. Ok. Bom. Ok. Então, temos outro participante. Participante peludo. Midori. Ah? Midori. Midori. Ah. Ah. Muito bem. Parece bem bonito. Ah, sensei. Ok. Bom. Então. Desculpa. Ok. Bom. Então, já passei pelo WhatsApp a digitalização do texto próximo texto na sequência nessas duas histórias. desenho, tá? Então, esse é um... Esse é meio longo, né? Então... Ah. Deixa eu ver. Bom. Então, eu vou lendo e vamos ver o que sobra de tempo depois, tá? Deixa eu ver onde está. Ok. Marcador de tempo. Muito bem. Então, história zen número 2. Encontrando um diamante em uma estrada lama-senta. Lama-senta. Gudo era o instrutor do imperador de sua época. Apesar disso, ele costumava viajar sozinho como um indicante andarilho. Uma vez, quando dirigia-se a Edo, o centro cultural e político do Shogunato, ele aproximou-se de uma pequena aldeia chamada Takenaka. Era de noite e chovia muito. Gudo estava completamente molhado. Suas sandálias de palha estavam em pedaços. Numa casa de fazenda próxima à aldeia, ele viu quatro pares de sandálias na janela e decidiu comprar algumas sandálias secas. A mulher que lhe ofereceu as sandálias, vendo que ele estava todo molhado, o convidou para passar a noite em sua casa. Gudo aceitou e lhe agradeceu. Ele entrou e recitou um sutra diante do santuário da família. Depois, foi apresentada à mãe da mulher e aos seus filhos. Notando que toda a família estava deprimida, Gudo perguntou o que havia de errado. Meu marido é um jogador e um bérbado, disse-lhe a dona da casa. Quando ganha, ele bebe e torna-se agressivo. Quando perde, ele pede dinheiro emprestado a outras pessoas e, às vezes, quando fica completamente bérbado, ele nem vem para casa. O que eu posso fazer? Eu vou ajudá-lo, disse Gudo. Aqui está algum dinheiro. Consiga-me um litro de um bom vinho e algo bom para comer. Depois, você pode se recolher. Eu vou meditar diante do santuário. Quando o chefe da casa retornou por volta de meia-noite, completamente bérbado, ele gritou, Ei, mulher, cheguei. Você tem alguma coisa para eu comer? Tenho algo para você, disse Gudo. Fui apanhado pela chuva e sua esposa gentilmente me pediu para passar a noite aqui. Em troca, eu comprei um pouco de vinho e peixe. você pode ficar com eles. O homem ficou encantado. Ele bebeu o vinho imediatamente e deitou-se no chão. Gudo sentou-se em meditação ao seu lado. De manhã, quando acordou, o marido tinha esquecido sobre o acontecido na noite anterior. o imperador. Quem é você? De onde você vem? Ele perguntou ao Gudo, que ainda estava meditando. Eu sou Gudo de Kyoto. Eu estou indo para Edo, respondeu o mestre desenho. O homem ficou completamente envergonhado. Ele se desculpou copiosamente ao instrutor de seu imperador. Gudo sorriu. tudo nesta vida é impermanente. Ele explicou. A vida é muito breve. Se você continuar a jogar e a beber, você não terá tempo para fazer mais nada e fará com que sua família também sofra. A percepção do marido despertou como se de um sonho. Você tem razão, declarou. Como poderei jamais retribuir-lhe por este maravilhoso ensinamento? Deixe-me acompanhá-lo e carregar suas coisas por um pequeno trecho. Se você quiser, concordou Gudo. Os dois começaram a caminhar. Após terem percorrido quatro quilômetros, Gudo lhe disse para voltar. Só mais sete quilômetros, implorou ele a Gudo. Eles prosseguiram. Você pode voltar agora, sugeriu Gudo. Depois de mais quinze quilômetros, respondeu o homem. Volte agora, disse Gudo quando tinham sido transcorridos os quinze quilômetros. Eu vou segui-lo pelo resto da minha vida, declarou o homem. Os modernos instrutores Zen no Japão surgem da linhagem de um famoso mestre que foi o sucessor de Gudo. O seu nome era Munan, o homem que nunca voltou. Tem mais pessoas esperando para entrar. Ok. Por gentileza, no chat, quem entrou simplesmente como usuário, guest, por favor, passe seu nome. Ah, ok. Ah, muito bem. Mas passe seu nome para o resto do grupo, tá bom? Muito bem. Muito bem. Bom que tiver. Faz tempo. Faz tempo. Ok. Ok. Bom. então terminei de passar para o grupo o texto que eu acabei de ler. Sônia, você pode virar a sua câmera? Estou obrigada. Muito bem. Ok. O que que vocês estão entendendo dessa história? Qual é o sentimento ao terminar a história? Oi. pode falar. Pode falar. Abriu o áudio aqui agora. Agora abriu. Abriu. A noite. Saudades. Igualmente. Muita saudade. Sim. Alguém tem um comentário sobre essa história? eu tenho sensei. Assim, sobre a ótica ocidental, o que a gente percebe nessa história é que ele acabou abandonando a família. Apesar de ele ter largado a bebida para seguir o mestre, e a família, como ficou, essa é a ótica crítica ocidental. Sim. foi a primeira coisa que eu percebi, não sei se é um pensamento negativista, mas foi a primeira coisa que eu percebi, apesar de ele ter largado um vício e seguido um mestre, mas ele apenas abandonou a família por isso. Não foi egoísmo? Aí que tá. Aí que surge a dúvida, né? Foi ou não foi? De um lado que olhamos Deus, sim, foi. A gente pode falar a mesma coisa em relação à história do Buda, que também abandonou a esposa. Tá? Bom, na tradição indiana, é muito comum depois que os filhos se criam, depois de ficar mais velho, a pessoa pode largar a família e virar mendicante. Isso é valorizado lá, naquela sociedade. Então, eu acredito que não tem resposta simples para isso. Também se considera para a esposa, estava sendo melhor estar com o marido em casa, gastando todo o dinheiro em bebida, jogando tudo fora em jogo ou estando sozinho, podendo se virar sem ele incomodando. Aí que está. Né? O que que fica melhor? O que que fica pior? o que que fica melhor? Ops. Né? Então, não tem resposta simples. Não tem resposta simples para essas coisas. Então, para nós, simplesmente, como budistas, né? Nós vamos olhar o aspecto de sim, de largar tudo para seguir, buscar o caminho de Buda. Buscar o caminho de iluminação, de compreensão, tá? Que, desde o começo, é valorizado no budismo. pela, pela, mas sim, o simples abandonar a família, né? Então, como que seria para você? É, de fato, o, a vida monástica é exatamente isso, conforme a senhora nos explicou, que é priorizar o Dharma. E, ele poderia sim ter ficado com a família, e, porém, eu, se fosse para ele ter a mudança, eu acredito que essa própria mudança, são essas especulações da mente, essa própria mudança dele, essa própria mudança só poderia ocorrer se ele se afastasse de tudo para que pudesse acontecer essa mudança. aí que está o problemático, né? Isso que é o grande problema da pessoa que está em recuperação, né? Usuário de drogas ou de bebida, né? É, de ter que voltar para o ambiente, para o mesmo círculo social, porque se ele estava bebendo e jogando, então, é porque o meio social no qual ele estava inserido apoiava isso, dava espaço para isso. Se pega um rapaz viciado, por exemplo, aí se bota ele em um dos centros de recuperação, aí faz desintoxicação, faz terapia, faz não sei o que, não sei o que, não sei o que, e terminou o tratamento, mandei ele de volta para a família, para o mesmo bairro, para a mesma escola, para o mesmo meio social, que sinto muito, não é? O ocidente foca muito o individual e esquece muito do contexto social do indivíduo, do indivíduo, não é? Porque tem uns que falam, nós somos somatórios, cada um de nós, é somatório das seis pessoas com quem mais nos relacionamos. É interessante pensar nisso, tá? Eu li isso várias vezes, como resultado de pesquisa, estudo de psicologia, não é? Mas, simplesmente mandar a pessoa de volta para o mesmo ambiente, será que ela não vai ter exatamente a mesma tentação? Quando se tem um homem bêbado, um homem que, né? O modelo mais comum é um homem que bebe e a esposa coitada, vítima, que suporta isso. Só que na visão de psicologia, não, os dois estão envolvidos nesse processo. De alguma forma, a esposa está permitindo, aceitando, até incentivando, vai depender caso por caso, mas, ela é considerada também parte do problema. é uma família doente, não é simplesmente ela que é o monstro e ela que é a santa que suporta tudo, não é? Não é isso. Então, e no caso de alcoólatros, muitas vezes, a única solução é realmente ele sair do ambiente familiar, tá? Ou de pessoas, usuários de drogas. Então, aí, quando se olha em termos de, tá, ok, um alcoólatro, né, viciado, viciado em bebida, viciado em drogas, então, sim, para ele sair, talvez, a única solução. E, simplesmente, colocar a esposa como coitada da vítima, talvez, não é bem por aí. Porque, aí, sempre se tem a pergunta, quando se tem um casal, quando um bebe, joga fora todo o dinheiro e o outro continua lá, a pergunta sempre é, por que que ela, essa pessoa continua lá, nesse relacionamento? Tá? Geralmente, vão dizer, não, porque não tem dinheiro, não, 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 não tenho por onde ir, etc, 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 né? Mas, hoje em dia, não, tem, tem, tem muitas opções sociais, tá? Mas, se a pessoa tem crenças internas, de que, medo de ficar só, medo de ficar sozinha, né? Ou, das fantasias, não, de se eu amar essa pessoa suficiente, né? eu vou conseguir fazer com que ele pare de beber, né? Mas, a gente olha como, não, de alguma forma ou outra, tá sendo participante nessa drama. uma história dessas também, não, e a esposa, o que que ela estava fazendo nessa história? Agora, sim, pelos valores ocidentais, ela não podia simplesmente deixar a esposa, aí, nós entramos em interpretações do budismo, onde se considera, até a ordenação, é considerado a ser um sair da família, sair de casa, né? Se tem histórias, né, onde, supostamente, nem, nem, nem visita mais a mãe, ou até, nem se encontra na rua, né, nem cumprimenta, coisa assim, isso, para o Zen, não, não, para o Zen, realmente, se tem, se tem as obrigações com a família, família, cuidar da família, é de suma importância. Agora, sim, passa a ser, por exemplo, quem se torna monge, então, sim, ele vai ter a questão do treinamento, que tem períodos que exigem uma dedicação mesmo, e dedicação integral, no mínimo, né, vai, né, seria indicado de ir para o Japão, fazer os zangôs de treinamento oficial no Japão, como parte do treinamento, fazer seshins, coisa assim, então, isso tem que estar muito bem trabalhado com o parceiro, né, com o esposo, o marido, seja lá o que, como que for a questão de, 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 companheiro, né, porque quando um monge assume uma comunidade, tem um lado, ela é o médico do espírito, é o médico da alma, né, eu uso isso mesmo que, né, o budismo, nós não falamos em termos de espírito, de alma, mas aí o médico dá a essência da pessoa, da espiritualidade da pessoa, então, conclusão, vai ter obrigações com a comunidade, se está liderando uma comunidade, vai ter obrigações com a comunidade, e tem hora que sim, a comunidade vem em primeiro lugar, né, e nem como médico, né, o médico, o plantonista, ela vai dizer, não, é aniversário do meu filho, sinto muito, não vou atender a emergência, né, não é assim que funciona, tá, então, para quem está, né, quem recebeu a ordenação, ou quem pensa em receber a ordenação, é realmente um lado que tem que estar muito bem trabalhado, eu estive em Porto Alegre, um aluno que queria se ordenar, mas a esposa começou a ficar com ciúmes e ficar se preocupando e ficando com ciúmes e ficando com ciúmes, e ele, no fim, desistiu. Tá, né, cada um faz a sua escolha. Família é importante, é muito importante, sim, mas, assumiu uma comunidade, a comunidade também é muito importante, tá, então, como cuidar dos dois, tá, e parte, né, realmente, justamente, essa clareza e transparência, né, com o parceiro, faz sentido? bom, vamos continuar, outros comentários, pensamentos em relação a essa história. Sensei, só para concluir o meu pensamento inicial, tem uma condição muito interessante, é que quem abandonou a família no início, não foi Buda, mas Shakyamuni, um jovem totalmente perdido em busca de orientação, de algo que pudesse guiar a sua mente, então, se fosse, talvez, ele como iluminado, talvez assim não fizesse, não sei, mas, de fato, quem abandonou não foi Buda. Isso, realmente, foi a pessoa Shakyamuni, aham, agora, ao mesmo tempo, quando a pessoa está envolvida com as demandas familiares, dificilmente ele vai poder fazer o trabalho intensivo entrar para dentro e realmente encontrar a sua essência, tá? Porque isso é uma jornada individual e não é na base de meditação dez minutos uma vez por semana ou dez minutos três vezes por semana ou mesmo quarenta minutos uma vez por semana. Lembre-se, o Buda ficou, primeiro, ele passou seis anos como um aceta, tá? Como um buscador espiritual, tá? Depois, ele sentou embaixo da árvore, bote, e a nossa tradição, coloca que ele sentou com determinação do nível daqui eu não levanto até encontrar a resposta, tá? E ele passou por todas as tentações e por todas as dificuldades que são demonstrados simbolicamente lá no filme O Pequeno Buda, tá? Então, são as tentações da sensualidade, as tentações do corpo e os medos, os demônios interiores. e se tá com família te distraindo o tempo todo, fica difícil fazer verdadeiramente esse mergulho, tá? Enquanto que em um retiro ou em períodos prolongados, por isso que os tibetanos, eles têm aquela tradição, aquele retiro em três meses, três semanas e três dias, alguma coisa assim, né? Nós temos o treinamento de mosteiro, onde realmente tá focado em cima da prática mesmo, tá? Porque realmente a família acaba sendo uma distração. Por que que o Buda deu o nome, o Shakyamuni deu o nome de Rahula pro filho dele? Que significava peso, não é? Então, então, quer dizer, o que nós vamos conseguir para o Zen? Sim, é possível o praticante Lego, o praticante que tá na vida diária alcançar a iluminação, mas é bem mais difícil. É quando vai para o mosteiro, vai para uma prática já retirada de todas essas distrações, é mais fácil. E isso é fato. Aí lembra-se que o Buda, ele ficou, quanto tempo ele ficou embaixo daquela árvore? Se conta que, não, pássaros criaram ninhos no cabelo deles, aranhas fizeram seus, 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 me falta palavra, nós, não é? Ok? Então, quer dizer, como praticantes Legos, nesse vídeo diário, nós vamos estar raspando a superfície da prática, e ficaram na superfície também do mergulho, do encontro com a essência. Então, é raro na vida Lego, na vida envolvida com todas essas outras coisas, que a pessoa realmente faz esse encontro com a essência e essa integração. Então, por isso que é tão valorizado, ao ponto de colocar positivamente uma pessoa que abandona a família e saia em busca. Então, e aí, para todos vocês, como cuidar, sim, da família, mas, mesmo assim, aprofundar o máximo possível, mesmo como Legos. Tá? Ok. Nós temos seis minutos. Outro comentário, pergunto, partilha. Tá bonito ver o grupo. O grupo tá ficando maior, né? todos em silêncio. A senhora comentou que isso Luzén é diferente e a gente sabe que existem monges e praticantes ordenados que constituem família, mas há um período em que é preciso ter realmente um isolamento, né? Isso, de preferência, sim. É muito difícil sem esse isolamento. Então, essa é a função dos angôs. Outra pergunta, comentário, partilha. Ok. Então, considerando que ainda estamos com toda essa fase de coronavírus, então, vamos para o verso das dez frases de eterna compaixão. Tá? Então, três reverências. Três reverências. Três reverências. sá med jog kan en en os question que te eu Amém. 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 Muito obrigado a todos. E até quinta-feira. Amém. Cuidem-se bem, por favor. Amém. Cuidem-se bem. Yes.